A polícia está tentando localizar um cidadão que é acusado de ter invadido uma sala de uma loja na área central e ter furtado o celular da dona do estabelecimento comercial. O bandido ficou no fundo da loja e observou o momento em que não havia ninguém na sala da gerente para furtar a bolsa dela. As câmeras registraram o momento do crime. O Gladson, ele pelo visto observou toda a situação, ficou dentro da loja há algum tempo até cometer o crime. É, ele entrou pela frente da loja, é uma loja grande, observou toda a loja, observou a movimentação de pessoas, se haviam pessoas prestando atenção quanto a ele, a presença dele na loja. Ficou durante alguns minutos e quando viu que tinha oportunidade, acabou entrando uma sala que é reservada, essa é só funcionários e a sala que a gerente trabalha e no interior da sala furtou a bolsa da mesma. Levando o celular e uma montante de dinheiro. O que chama a atenção é a cara de pau do sujeito, porque ele entrou ali com toda a tranquilidade, observou, filmou a situação e até corria o risco de ser pego ali em flagrante. É, até mesmo as imagens aí, quando ele sai da sala, a vítima, ela vai para entrar na sala novamente, porém, ela disse que ela foi pegar um copo de água e acabou retornando. E essa questão de seis, sete segundos, ela entrava e pegava o miliante dentro da sala dela fazendo furtos. São bem uns altos, né? São pessoas ousadas, que não tem nada a perder. Quem perde somos nós mesmo que estamos aí trabalhando e lutando pelo nosso ponto de dia a dia, mas eles não, eles não tem nada a perder. É importante denunciar a polícia até para evitar que esse sujeito pratique outros crimes. É, as imagens são de perfil. Se alguém conheça esse cidadão aí que fez esse furto, que entra em contato com a polícia militar, com a polícia civil, ele denuncia o fato para que esse rapaz não venha cometer mais novamente o crime. Esse cara aí, olha, liga para a polícia agora, tá? 1-9-6 da polícia civil ou 1-8-1 da polícia militar. É muito ousado, né? E aí